Olá! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast do projeto Pesca e Conflitos do Painel Mar. O tema de hoje é Identificando Injustiças Socioambientais. Nossa convidada de hoje é Josenilde Fonseca, também conhecida como Mocinha, da Reserva Extrativista de Cururupu, no Maranhão. Oi, eu sou Mocinha, sou pescadora, moro na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu. É uma unidade de conservação sustentável. A nossa unidade tem mais de 185 mil hectares de área e aproximadamente são 1.300 famílias que residem nas 15 ilhas que compõem a nossa unidade. E ela está localizada no litoral ocidental do Maranhão, da região norte do país, né? A maior área contínua de manguezais amazônico. E a nossa reserva, ela também integra a rede hemisférica de aves limícolas e faz parte do sítio Ramsar, na Rentranças Maranhense, e faz parte do polo da Floresta dos Guarais. A Reserva Marinha de Cururupu possui a maior variedade de arte de pesca, né? Desenvolvida em uma só região do nosso país. A maior fonte de renda, hoje, da nossa Resex, ela vem, né, da pesca artesanal. A pesca artesanal. Hoje, na nossa unidade, o grande impactador na pesca artesanal é a falta de um instrumento de ordenamento pesqueiro. Então, isso dificulta muito trabalhar, ter o controle de arte de pesca, de pescadores também, dentro da nossa unidade. E há outro fator também, que causa muito impacto na pesca artesanal, é a pesca industrial, né? Que são embarcações maiores do que as embarcações artesanais, de grande porte, com tecnologia muito mais avançada, né? Que hoje, no litoral do Maranhão, aí são um grande causador também de impacto na pesca, né? São embarcações que vão muito mais distante, no oceano, no mar aberto, enquanto as nossas embarcações, elas são menores. E não tem essa tecnologia hoje avançada. Mas, na pesca artesanal, hoje, eu me refiro muito à questão da pescada amarela no litoral do Maranhão. Causador também de grande risco para essa espécie é a questão do alto valor econômico dela, não só da carne, mas também da bexiga natatória. Então, isso está levando à diminuição da produção da pescada amarela. E outro fator relevante também de impacto são as explorações de petróleo e gás ao longo do nosso litoral brasileiro e que acontece, né? Alguns acidentes e o nosso litoral, o litoral todo do Brasil é impactado, né? Que somos, assim, moramos em I, no litoral, a maioria dos pescadores que moram no litoral, né? São muito vulneráveis. Então, qualquer acidente que acontece em qualquer parte do litoral brasileiro, todos os outros estados, então, é impactado também. Dentro da nossa unidade, também uma coisa que contribui muito são as artes de pesca ilegais, né? Dentro das unidades de conservação, devido à falta, devido à ausência, muito dos órgãos competentes de fiscalização, então, isso contribui muito, né? Para a diminuição do estoque pesqueiro. Nosso litoral, graças a Deus, não temos empreendimento, né? Assim, que proíba que pescadores não tenham acesso ao seu local de pesca, à sua atividade pesqueira, não. Graças a Deus. Mas temos conflitos pequenos, internos, né? Que também é uma causa muito, né? Que impacta, assim, que diminui muito a questão da produção pesqueira, assim, né? Que são causador, né? Assim, de impacto realmente na produção, né? Há oito anos atrás, tivemos uma consulta pública, né? Sobre uma exploração de calcário marinho, em uma unidade que... Um local de pesca, né? Que fica a 40 milhas da Resex Cururupu. E aí, hoje, graças a Deus, com muita luta, muita união dos pescadores, de entidade representativa, assim, da classe pescadora, né? Com muita dificuldade, mas conseguimos que, hoje, né? Esse local que era para ser feito a exploração de calcário marinho, hoje ela se tornou uma unidade de conservação estadual, que é o Banco do Álvaro, o Banco do Tarol. Hoje, esses locais que seriam possíveis para a exploração de calcário marinho, hoje se tornou uma unidade de conservação, que são grandes criatórios, né? De peixe, de espécie marinha. No Maranhão, está localizada a Unidade de Conservação Federal Reserva Extrativista de Cururupu. A Resex possui 185 mil e 46 hectares e é gerida pelo Isem Mibio. A região destaca-se por estar entre as reentrâncias maranhenses. A área protegida abriga um dos mais importantes corredores ecológicos do mundo, com uma faixa ainda não fragmentada de densos manguezais, que abriga a floresta de Guaraz. Esses, por sua vez, atraem turistas para o polo turístico, que é mantido graças à biodiversidade e à prática de ecoturismo. Na região estão 12 comunidades que dividem-se entre ilhas distintas. A pesca artesanal da região é protagonista na geração de renda e segurança alimentar, de mais de 1.200 famílias que estão fixadas no território há mais de 100 anos, na dita Amazônia Legal. A região, que antes sofria com o desmatamento, tem observado a diminuição na taxa de desmatamento desde a criação da unidade de conservação. Mesmo assim, a pesca industrial ilegal ainda ameaça os recursos pesqueiros e a pesca artesanal regional. Este podcast é uma iniciativa do projeto Pesca e Conflitos Socioambientais, potencializando o protagonismo de jovens lideranças da pesca artesanal na transformação de conflitos socioambientais no Nordeste do Brasil, desenvolvido pelo Painel Mar, com apoio do Fundo Casa Socioambiental e Instituto Costa Brasílias. Pesca e Conflitos Socioambientais,